O que é isso? Você é uma foda do cara com a gente, queres? É, 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 é... Ô, Fernando, vamos nessa! Eu vou ver, Caio. Só! Bota a minha de água aqui, meu irmão. Vem, vai na minha de água. Fala aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Sai do... Tá! Tá, tá, tá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Então, não, não, não. Não, não, não. E aí, tem que tomar o futebol. Não, não, não. Não, não, não. É o outro. Morreu, viu? Não, 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 não. Ah! Oi! Oi! Vou sair. Descure! Descure! Obrigado. 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 Obrigado.